A Máspera Assessoria atende mais de 100 municípios distribuídos pelo país inteiro. Nosso suporte de tecnologia e assistência personalizada envolve todas as áreas de receitas municipais. São profissionais especialistas que atendem ICMS, ISS, operações com cartões de crédito, débito, PIX, transferências, fiscalizações bancárias e de empresas, IPTU, ITBI, IR, ITR e legislação tributária em geral. Senhora Prefeita e Senhor Prefeito, a Máspera Assessoria põe na sua mão o domínio de toda a realidade econômica do seu município, da produção primária à rede bancária. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento pelo e-mail matana.masper.net Música 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 Muito boa noite, gente! Está começando o Máspera Esportes nesta terça-feira, 12 de março de 2024. Imagens dos bastidores aqui da Máspera TV, na Avenida Carlos Gomes 651, neste dia 12 de março, que completamos três meses de emissora no ar. Dia 12 de dezembro entramos pela primeira vez, levando conteúdo até a tua casa e hoje fechamos três meses, levando muita informação, entretenimento, debate. E é claro, o jornalismo de uma forma diferente, com muita comunicação até a sua casa. Eu sou o Lucas Garski, nestes três meses te faço companhia diariamente aqui na Máspera TV. De segunda a sexta-feira, a partir das seis horas da tarde, nosso encontro marcado, apresentando o Máspera Esportes através do canal 575, antena parabólica digital aberta para todo o Brasil. Ou seja, pega o teu controle remoto, programa ali e vem junto conosco diariamente. Além disso, tu pode assistir também nas redes sociais, o qual tu também comenta, compartilha, curte e deixa o teu like. Arroba Máspera TV, lá no Facebook e também no Instagram. Se tu ainda não nos segue, aproveita, pega o telefone agora, vai lá, arroba Máspera TV, digita, tu vê a nossa página, tu te inscreve no canal, tu curte. E é claro, deixa o teu like ali e vem junto conosco a live tal, vivo lá no Facebook e tu comenta. A cidade está falando, o time que tu torce e o que está achando dos nossos debates aqui diariamente. Além disso, também assiste no YouTube. Hoje um pouquinho diferente, no arroba Máspera TV, lá no YouTube. Tem a nossa foto, tem o nosso vídeo, tu te inscreve no canal e vem junto conosco bater esse papo super bacana. E é claro, fica muito bem informado sobre a dupla granal e o que vem acontecendo no futebol gaúcho. O Máspera Esportes também tem interatividade via WhatsApp, 51-995-17-1412. 51-995-17-1412, você manda seu zap, a produção vai organizando, a gente vai lendo conforme o programa for acontecendo. O Máspera Esportes, desde dia 12 de março, antes de abrir de forma oficial, vai até a Orla de Ipanema, na sua na sua, aqui de Porto Alegre, para mostrar esse lindo pôr do sol aqui na capital do Rio Grande do Sul. 6 horas mais 9 minutos, 31 graus é temperatura. Meus amigos, um calor daqueles aqui em Porto Alegre, bem ensolarado. E é claro, você confere esse pôr do sol, onde o pessoal gosta de fazer prática de esportes, caminhada ali em Ipanema, na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Junto comigo, para fazer o Máspera Esportes, está aqui no estúdio, meu colega de bancada, comentarista, bem trajado, cabelo cortado, barba feita. Mas de nada adianta tudo isso, se não tiver argumentos para me debater, Fala-se, Henrique Pereira, tudo bem, Henrique? Tudo certo, boa tarde, Lucas, a todos que nos acompanham no Máspera Esportes. Hoje, aí, ó, traje novo, na beca, mas não tem como ser diferente. Vamos falar muito de dupla Grenal, claro que também, principalmente, o jogo do Inter, porque amanhã vamos ter aí, né, meu caro Lucas, Copa do Brasil. Exato, tem muita coisa para a gente detalhar. Por exemplo, no programa de hoje, você vai assistir o Inter, que está em Brasília, Distrito Federal, pensando em Copa do Brasil. O elenco colorado viajou no início desta tarde, porque joga amanhã contra o Novo Iguaçu. Equipe carioca, jogo no Maré Garrincha e vale a classificação para a próxima fase. Pensando em ganhar dinheiro, botar pelinha no bolso e, é claro, mostrar que o Inter está competitivo. Além disso, reforços e alternativas podem pintar nesse time do técnico Eduardo Cudê. Será que será promovida a estreia de Borré, de Fernando, Thiago Maia? De que forma esse Inter chega para encarar a equipe do Novo Iguaçu? Valência vai ou não vai para o jogo? Os detalhes do estádio Mané Garrincha, como chega essa equipe do Novo Iguaçu, que é destaque no campeonato carioca, que tem cada vez mais jogadores despertando interesses de nível de clubes de Série A e B. Um Novo Iguaçu que não é bobo. O tricolor que concentra os seus trabalhos de portões fechados. A reapresentação do Grêmio, que pensa no final de semana. Sábado, 4h30, tem a semifinal do campeonato gaúcho contra a equipe do Caxias. Técnico Renato Portaluppi, repete a equipe que vem jogando ou mantém os mistérios? Pode ter alternativas? Marquezinho, como está a situação do goleiro gremista? E, é claro, as novidades. Hoje, tem gaúcho em campo pela Copa do Brasil. Tem o Caxias jogando daqui a pouquinho em casa no Centenário. Contra a equipe do Bahia. Será que a equipe Grenat avança? E aí, já pensa também no Grêmio, que sábado tem a semifinal do campeonato gaúcho. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no Masper Esportes. A partir de agora, você confere tudo isso que detalhamos aqui no Masper Esportes, neste dia 12 de março de 2024. Como falei na abertura, três meses de Masper TV, três meses que agradeço o teu carinho, a tua audiência, a tua companhia e, é claro, a tua preferência por estar assistindo, compartilhando, e sendo muito bem informado pelo Masper Esportes. Três meses de futebol de uma maneira diferente, descontraída, com debate, informação e, é claro, a tua participação aqui na Masper TV. O programa de hoje a gente abre falando do Internacional, que viajou no início da tarde de hoje, chegou agora há pouco lá no Distrito Federal, porque tem Copa do Brasil para ser disputado. Amanhã, compromisso contra o Nova Iguaçu, jogo que o Colorado projeta uma classificação, uma vitória, porque qualquer empate ou leva a decisão para os pênaltis e a derrota, tchau à competição. Por isso, aciona a nossa reportagem com o Matheus Furtado, para saber os detalhes de como chega esse Internacional, que já está no Distrito Federal, pensando no compromisso que tem contra a equipe do Nova Iguaçu. Jogo decisivo, eliminatório e o Internacional já embarcou, está chegando no Distrito Federal, porque amanhã é tudo decisão. Boa tarde, Matheus. Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Masper Esportes. O Colorado já está em Brasília, já está se preparando para esse duelo contra a equipe do Nova Iguaçu. Que nem a gente citou, jogo decisivo para o Inter, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo em Brasília, no Mané Garrincha, o Inter enfrenta o Carioca, a equipe do Nova Iguaçu, uma equipe que vem sendo sensação no futebol brasileiro, dentro do cenário do futebol do Rio de Janeiro. E o Inter, então, tem esse confronto importantíssimo amanhã, 20 horas, lá no Mané Garrincha. O Inter que preparou o seu grupo, o Eduardo Codê já preparou o seu elenco para esse duelo, fez o último trabalho aqui em Porto Alegre, o trabalho que focou com todas as atenções nos grandes valências da equipe do Nova Iguaçu. O Inter, então, que preparou nesta terça-feira o seu treinamento, com portões fechados, muito para o Eduardo Codê conseguir também orquestrar a sua estratégia. E depois dessa atividade pela manhã, o Inter já iniciou o seu deslocamento para Brasília. O Inter embarcou ali por volta das 15 horas e chegou agora há pouco, por volta das 5h30 da tarde lá em Brasília. O Inter, aí a gente vê as imagens do Colorado desembarcando, chegando aí em Brasília para fazer esse jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. O Inter que está em deslocamento para o hotel nesse momento, então já vai se adequando, se preparando lá em Brasília já para esse confronto. O Inter que não deve ter grandes novidades. A grande novidade, a grande dúvida, na verdade, também do Inter para esse jogo é a questão do Ener Valencia. Ele que sentiu no treino ainda de ontem, saiu mais cedo com dores e virou a grande dúvida. Será que o Valencia realmente vai conseguir estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para esse jogo? É o grande ponto de interrogação que ainda temos para o time do Inter nesse confronto, que nem tu falou, segunda fase dessa competição. E o Inter já tem um provável Inter, um provável time que o Eduardo Cudê desenhou nesse trabalho de hoje pela manhã no CT Parque Gigante. Que nem eu falei, treinamento em portões fechados, o Inter que deve ter uma equipe não muito diferente do que a equipe que vem jogando, a equipe que venceu, por exemplo, o São Luís jogando pelo Campeonato Gaúcho, o Inter que está classificado para a próxima fase do Campeonato Estadual. Então a gente já tem um provável time. Com o Antony, Bustos, Vitão, Mercado, que também é um jogador que está voltando agora, a equipe principal, deve ser titular nesse duelo de amanhã. René, Arangues, Maurício, Bruno Henrique, Wanderson, Alapatric e aí a dúvida na frente. O Valencia ainda tem alguns jogadores que foram apresentados, que podem também pintar nesse time, que podem fazer sua estreia com a camisa colorada. Então o Inter já em Brasília, com uma equipe basicamente já estruturada, com pequenas dúvidas aí, não devemos ter grandes surpresas. O Inter então que encara o Nova Iguaçu, duelo importante contra a equipe do Rio de Janeiro, amanhã 20 horas numa nega rincha, Lucas. Um jogo decisivo, o Colorado teve o último teste, a Ener Valencia treinou, viajou, a tendência que seja titular. Mas o Colorado ontem, no final da noite, destacava que, né, Matheus, sem Gabriel e sem Depena, são dois jogadores que o Inter não conta mais. Exatamente, são jogadores que o Eduardo Cudê não conta mais, o Gabriel até é um jogador que foi muito importante nas temporadas passadas, né, um jogador que era muito benquisto, muito pelos treinadores anteriores, né. É um jogador que não deve mais fazer parte do plantel do Colorado. E o próprio Depena, jogador que veio na temporada 2022, um jogador que era bastante utilizado, principalmente no início do ano passado, agora acabou com, claro, com as novas contratações aí que vieram, principalmente jogadores de meio. O Depena acabou também sendo preterido por esses novos atletas, né. Com isso e o Inter tem três jogadores que podem fazer estreia amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu. O Thiago Maia, o próprio Borré, também o Fernando, outro volante também que foi apresentado recentemente. O Thiago Maia foi apresentado ontem no estádio Beira Rio. Então, o Depena e Gabriel devem ser jogadores aí que devem ser negociados, não vão ficar mais à disposição e não devem ser utilizados pelo técnico Eduardo Cudê. E pensando nisso, né, você destacou, o Inter já estava em viagem, chegou no Distrito Federal e o Colorado destacou nas redes sociais a lista de relacionados, atletas que estão para este compromisso diante da equipe do Nova Iguaçu. Passa para nós a lista aí, meu caro Matheus. Vamos lá então, a gente está vendo aqui na tela, né, os relacionados aí pelo técnico Eduardo Cudê para esse confronto. O item tem o Alain Patrick, Antony, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Charles Arangues, Diego, Ener Valência, Fabrício Bustos, Fernando, Gabriel Mercado, Gustavo Prado, Hugo Malu, o Iohan, Lucas Zalário, Luca, Maurício, Rafael Borré, René, Robert Renan, Romulo, Vitão, Wanderson e Wesley, que são os relacionados então aí para esse confronto de amanhã, 20 horas, numa nega rincha. E aí fica o grande destaque que eu já havia dito, né. Gabriel Mercado também já à disposição, o Inter também tem esses novos reforços, né, que também devem estar à disposição aí do técnico Eduardo Cudê para esse jogo, Rafael Borré também na lista. Então, o Inter já com os relacionados definidos. Tem dois atletas que são desfalques do Internacional. Trata-se do Igor Gomes e do Thiago Maia. Por que esses jogadores não estão relacionados? Qual a explicação pelo lado do Internacional, meu caro Matheus? É, o Thiago Maia é o jogador que chegou agora, né, então está fazendo-se essa questão da preparação, ainda não é um jogador que acabou sendo preterido, né, um jogador que inclusive não vinha jogando com tanta frequência, então mais por preservação, né. Então a gente viu ali na lista que são esses jogadores, o Thiago Maia principalmente é o atleta e o Igor Gomes, jogador que sentiu também no duelo contra a equipe de São Luís, né, acabou sendo substituído pelo Robert Renan ainda no primeiro tempo de partida. Então são jogadores que não vão ficar à disposição. O Inter tem o Robert Renan, que nem você tem, que é o jogador que entrou na partida, então deve ser o jogador aí que vai acabar atuando, o Igor Gomes então por lesão. E o Thiago Maia ainda recém-chegado, também não fica à disposição do técnico Eduardo Poder. E pensando, né, nesse Colorado projetando o compromisso que tem contra o Nova Iguaçu, eu aciono o nosso comentarista agora, né, Henrique Pereira, para falar desse Inter da lista de relacionados, que tem pela primeira vez o torcedor colorado contente, confiando, porque Rafael Borré aparece nessa lista e Éner Valência também, meu caro Henrique Pereira. E tá certo, eu acho que o Eduardo Codê tem que levar sim o que tem de melhor naquele momento. Não vai ser nada fácil o jogo de amanhã contra o Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu deu dificuldades para o Flamengo, passou também dificuldades para o jogo do Vasco da Gama, é uma equipe que não é uma equipe muito forte, mas uma equipe muito bem treinada, muito bem ajeitada. Eu assisti o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco da Gama no último domingo, mais de 60 mil pessoas no Maracanã e o Nova Iguaçu jogou de gol para igual e mais, deu duas bolas na trave da equipe do Vasco da Gama, jogou mais que o Vasco da Gama e o Vasco acabou empatando no final da partida. O time está praticamente definido, Lucas, a não ser que tenha algum outro tipo de jogador sentindo esse início ainda de temporada, com a perna pesada, uma sequência de jogos, fora isso, é o time que vem atuando, até porque não é hora de inventar, é um jogo decisivo, é a segunda fase, a única vantagem que o Inter terá para o Nova Iguaçu é que não será no Rio de Janeiro, o jogo vai ser em Brasília, porque quem vencer se classifica o empate, a decisão vai para os pênaltis. O Borré vai começar o jogo no banco de reservas, conhecendo o Codê, é claro que ele vai entrar no segundo tempo, não teria o porquê colocá-lo já para jogar, ainda mais que intervém de nove vitórias consecutivas. O Thiago Maia chegou agora, foi apresentado, então tem que fazer um pouquinho mais de retreinamentos físicos. E a novidade é o Fernando, o Fernando também ficando à disposição, o Fernando uma opção daqui a pouco de segurar um resultado e também tem um bom passe, é um jogador muito técnico, ganha o Internacional, vai com o que tem de melhor grupo, recheado, vamos aguardar. Não vai ser nada fácil, eu acho que o Inter passa, viu Lucas, mas eu acho que o Inter passa com dificuldades amanhã contra o Nova Iguaçu. É uma equipe que vem encantando no futebol carioca, a equipe do Nova Iguaçu surpreendeu todo mundo, deixou o Botafogo de fora, fez frente com o Vasco, acompanhei os maiores momentos ontem quando cheguei em casa, o Vasco se classificou aos trancos e barrancos, mas o Nova Iguaçu que é vencendo a partida até metade do segundo tempo, tem bons jogadores, é uma equipe que gosta de jogar, ter a posse e que pode gerar um problema para o Inter. E aí eu te questiono, meu carinho Henrique, a gente sempre fala, é um Inter muito faceiro, um Inter que gosta de ter a posse, mas tem uma marcação mais frágil. O Nova Iguaçu pode surpreender o Colorado nesse quesito? Pode, pode, porque é uma equipe que fez o Flamengo sentir a partida, acabou causando alguns problemas para o Flamengo, o Flamengo venceu, mas teve dificuldades. E para o Vasco da Gama, eu acho que sim, eu acho que vai ser uma vitória a Colorado, eu acho que o Inter vence, mas eu acho que com sofrimento, não vai ser nada fácil. Mas também pesa a questão do Inter ter autoconfiança, está todo mundo confiante, todo mundo que joga vendendo a conta do recado, aquele que entra no segundo tempo e acaba marcando o gol, seja ele ofensivo ou defensivo. Os jogadores, uma intensidade muito grande, mas muito grande essa intensidade do Inter Nacional. Claro que com o jogo em Brasília, a gente vai ter um monte de colorados presente, muito mais torcida do Inter que do Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu, repito, não sente isso porque com 60 mil pessoas no domingo no Maracanã, mais ainda, acho que se não me engano, 64 mil pessoas não sentiu e jogou muito mais que o Vasco da Gama no Maracanã. Então, essa coisa de, ah, é campo neutro, vai ter mais torcedor do Inter que do Nova Iguaçu, o Inter tem um time muito mais forte, concordo com tudo isso, mas eu acho que o Inter vai ter muitas dificuldades para vencer amanhã, mas acredito que irá vencer. Agora, se vencer sem sofrer, como fez contra o São Luís, acabou marcando dois gols em 15 minutos, aí depois, claro que tirou o pé, mas acabou marcando o terceiro. O terceiro, se aconteceu o que aconteceu no último sábado, aí o Inter está pronto, Lucas. É o Inter que vem melhorando, vem progredindo, está com uma sequência grande de vitórias, né? Mas estreias podem acontecer, você destacou o Fernando, destacou o Borré. Iniciar o jogo, o Matheus já descartou, eu também acho que não. Então, não são alternativas que devem, sim, fazer sua primeira aparição dentro de campo amanhã? Com certeza, até porque o Borré tem que pegar esse ritmo de jogo, porque é o único jeito de ele adquirir esse ritmo. Ele não vai ficar à disposição para o jogo contra o Juventude domingo. Não foi inscrito, não tem como ser inscrito, já passou o prazo aí de inscrições, está fora. Então, para o Borré e para o Fernando, o Fernando vai depender muito mais da questão do resultado, né? Por ser volante, ele paga pelo preço, daqui a pouco, 0x0, ele vai, muito querendo marcar um gol, ele vai botar um jogador mais ofensivo. Então, vencendo por 2x0, por mais que o Fernando seja muito mais defensivo, é um jogador que sai muito bem para o jogo, né? Tem uma facilidade em também atacar. Eu acho que vai passar a questão do Fernando muito mais pelo resultado. Mas a questão do Borré, não tem dúvidas. O Borré vai estrear, é porque teve investimento, o torcedor clorado quer vê-lo jogar. Acho que o departamento de futebol também quer vê-lo jogar. Até o Eduardo Cudê. Acho que todo mundo quer ver esse jogo de amanhã para ver como é que vai ser a estreia do Borré. E, olha, se o Cudê não botar o Borré para jogar amanhã, não tenha dúvidas que vai ser um pouco uma frustração aí. Não grande, né? Porque equivale ao resultado, mas vai ficar um pouco chateado o torcedor, né? Acho que a gente também, da imprensa, a gente também quer ver o Borré. Todo mundo, é o torcedor, é a imprensa, é o departamento de futebol. O presidente também quer vê-lo jogar. Então, tem que colocar ele para jogar, sim, por mais que esteja 2, 3 a 0. Daqui a pouco, 0 a 0, bota o Borré para fazer a sua estreia. Por que não? Daqui a pouco ele entra, marca um gol e já cai nas graças do torcedor. Até para a gente vê-lo, né? Como é que ele vai se comportar nesse esquema do Eduardo Cudê. A gente viu que o Alário teve um pouco de dificuldade nos primeiros dois jogos. E aí a gente até já descartava o Alário. Não, não vai nem disputar time. Está muito abaixo. Daqui a pouco ele começa a empilhar gols. Ficou de fora de um jogo aí por questão física. Mas, claro que no primeiro momento, para o paro, ele vai ser reserva. Mas o Alário mostra que, opa, eu estou aqui. Pode ser uma primeira opção para o ataque daqui a pouco. Se vai jogar Valência, se vai jogar junto com o Borré, se vai mudar o esquema tático. Se um dos dois vão ser reservas. Mas, todo mundo quer ver o Borré aí. Eu acho que é válido a gente poder assisti-lo e vê-lo amanhã. Sem Igor Gomes, meu caro Henrique Pereira, mercado volta ou tu aposta em Robert Reina? Mercado volta. Eu aposto no mercado. Eu acho que Vitão e Mercado é a dupla do Internacional. Ruim para o Igor Gomes, né? Que marcou um gol no último jogo contra o São Luís. É um jogador que é reserva. Aí ele entrou para tentar pegar um ritmo de jogo, para mostrar o seu cartaz. Ele vai lá, joga, marca um gol, mostra que tem valor. E aí ele acaba sentindo um desconforto muscular. Agora vai ficar de fora aí, de uma, no máximo duas semanas. Volta, estaca zero, perde de novo espaço. Deixando o Vitão com o mercado e o Robert Reina como um suplente. Uma primeira opção aí para os dois. Claro que vai depender muito também se alguém sentir um tipo de cansaço. Se ninguém sentir cansaço, não tenha dúvidas que vai ser o time que vem jogando. E jogou contra o São Luís, com a exceção da troca, claro, do Igor Gomes. E aí pensando nesse compromisso contra o Novo Iguaçu. Aciono mais uma vez o Matheus. O Inter já está lá no Distrito Federal. Pensa nesse compromisso contra o Novo Iguaçu. Para fecharmos de Inter nesse primeiro bloco. Quais serm os últimos detalhes do Colorado. Que ainda tem mais um treinamento. E amanhã sim. Aí foco, partida e vai o que tem de melhor. É isso aí, Lucas. Só reiterando a informação do Igor Gomes e também ali do Thiago Maia. Lembrando que o Igor Gomes é um dos focos do Inter. Desconforto muscular na posterior da coxa direita. Aquela lesão aí do jogo contra o São Luís. E o Thiago Maia ficou em Porto Alegre adquirindo questão física. Visando aí voltar e ficar à disposição. Claro, nas próximas fases da Copa do Brasil. A expectativa da torcida da direção do Colorado. É obviamente uma classificação na competição nacional. Visando, claro, uma graninha a mais. E também seguir sendo protagonista em uma competição nacional. O que é importante também para esse grupo do Inter. Que se forçaleceu bastante dentro da temporada. Então, como a gente já trouxe, 20 horas. Então, Nova Iguaçu-Inter. Jogo lá no Maré Garrincha em Brasília. O Inter, nesse momento, já deve estar chegando no hotel. Onde vai ficar concentrado, se preparando. Vai ter um outro trabalho amanhã. E aí, claro, trabalho em específico para esse duelo contra a equipe do Nova Iguaçu. Como a gente já deu alguns destaques, o Nova Iguaçu é uma equipe que vem muito bem na temporada 2024. Faz, por que não, uma temporada histórica dentro do Campeonato Carioca. Conseguiu um empate contra a equipe do Vasco. Tem a vantagem no jogo da volta. Então, é uma equipe que se demonstrou. Tem grandes valências. E pode, por que não, complicar para o Inter amanhã jogando no Distrito Federal. A equipe do Nova Iguaçu, que já tem um esboço de time. Deve ir a campo com Fabrício, Ia Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael, Maicon, Igor Fraga, Alberto Ibil, Iago Carlinhos e Xandinho. E time do técnico Carlos Vitor. Uma equipe que tem com o ex-Inter, o ex-colorado Andrezinho, como coordenador técnico também. Então, é um velho conhecido da torcida colorada. Nova Iguaçu, que no ano, no ano de 2024, tem uma campanha de 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Então, é uma equipe que se vê muito bem pelos números. Que é uma equipe que tem muita qualidade. Já demonstrou no jogo contra o Vasco que é uma equipe que pode acabar complicando. Então, números muito bons da equipe do Nova Iguaçu, adversário de amanhã do Internacional, Lucas. Acerto, Matheus. Volta na sequência para trazer esses detalhes do Colorado. Os últimos, né? Para voltar com o Grêmio. Melhor dizer, já trouxe os detalhes do Colorado. Volta na sequência para falar do Grêmio. E aciona o Henrique, nosso comentarista, para falar. A tua última participação de Inter nesse primeiro bloco. Teve lista de relacionados. Tu já disse, é favorito contra o Nova Iguaçu. Não é jogo fácil. Empate leva para os pênaltis. Só não pode entrar de salto alto, é isso? Não, não pode. E até para ajudar o que destacou, Matheus, os números. Eu acabei pegando aqui os jogos do Nova Iguaçu. A única derrota foi para o Fluminense, que acabou tomando aí um 3x0. Mas empatou com o Flamengo. Venceu o Vasco da Gama na fase de grupos, na primeira fase. Aí depois acabou empatando com o Vasco já no primeiro jogo da semifinal. E contra o Botafogo, 2x2 fora de casa. Então, quer dizer, empatou com o Flamengo. Empatou com o Botafogo. Acabou vencendo o Vasco no primeiro turno. Empatou com o Vasco o jogo da semifinal. A única derrota foi para o Fluminense no Maracanã. É uma equipe que de boba não tem nada, viu, Lucas? É um time que vem crescendo e surpreendendo. Eu acho que esse é o principal ponto. O Henrique sabe muito bem. Quando o time da Liga e o time do interior, quando ele está confiante, é difícil ser partido. Por que o que acontece? Quando tu joga contra time grande, normalmente a camisa pesa, a perna do jogador treme. Mas quando o clube está fechado, engajado e vem tendo bons resultados, vem surpreendendo, a autoestima sobe. Tu começa a tentar um drible, tu começa a chutar de longe e acertar. E aí começa a bater de frente nessa equipe maior. Mas também não é um Leicester, não é um Águia Santa. Vai chegar agora, vai atropelar o Inter, vai atropelar todo mundo e vai ser campeão. É um time que tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. É uma equipe, como você destacou, tem liga. Uma equipe muito bem treinada, muito bem ajeitada, que não se incomoda, não se intimida com 50, 30, 60 mil pessoas. Se tiver que jogar, joga. Se tiver que atacar, ataca. Mas calma, né? É o Novo Iguaçu. É o Novo Iguaçu. E quem tem adversário também, mas no final de semana, é o Tricolor Gaúcho. Se reapresentou hoje, manhã de trabalhos, treinamentos fechados, técnico Renato Portaluppi no comando. Inclusive postando vídeo, observando um mini coletivo, para dar ritmo de jogo àqueles atletas que não começaram a partida no final de semana. Aciono mais uma vez a nossa reportagem com o Matheus Furtado, porque o Grêmio se reapresentou, segunda-feira, terça-feira de trabalhos e o técnico cobrando intensidade. É isso aí, Lucas. O técnico Renato Portaluppi cobrando intensidade do seu elenco e focando nos treinamentos físicos. O Grêmio fez aí um treinamento hoje pela manhã, 10 horas da manhã, iniciando os seus trabalhos nessa reapresentação. O Grêmio que venceu a equipe do Brasil de Pelotas. E agora o foco está voltado no jogo contra o Caxias, jogo aí no próximo sábado, jogo lá no Centenário. Então o Renato cobrando essa intensidade do time do Grêmio. O Grêmio que teve um jogo muito difícil, muito duro contra a equipe do Brasil de Pelotas. Então, claro, teve essa segunda-feira de folga e hoje trabalha todo o vapor no CT do Grêmio. Treinos ainda seguem em portões fechados. O Renato, após esse trabalho mais físico, conseguiu depois trabalhar um pouco mais taticamente a sua equipe, focar um pouquinho mais na estrutura, no desenho do Grêmio para esse confronto contra a equipe do Caxias. Reedição aí da primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A gente vê nas imagens aí o trabalho mais realmente físico, né? Esse trabalho também focado no levantamento de pesos e na corrida, né? Visando, claro, ter um pouco mais de força física, tentando tirar isso, extrair isso dos seus jogadores, né? Então o Grêmio fez esse trabalho, trabalho hoje pela manhã. Amanhã o Grêmio volta a treinar, né? Pela manhã também. Segue com os portões fechados durante toda essa semana, né? Vai ser a tônica aí dos próximos treinamentos do Grêmio nessa fase final aí de Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio se prepara para esse confronto importante contra a equipe do Caxias, né? Esse treino tático foi em campo reduzido, foco também na finalização. Grêmio que tem um ataque muito positivo, então visa aprimorar isso mais nesse treinamento. Então o Renato exigindo bastante dos goleiros do Grêmio, né? Aproveitando aí esse foco nas finalizações. O Grêmio que criou bastante chances no jogo contra o Brasil de Pelotas. Então o aprimoramento nesses treinamentos é justamente para o Grêmio acertar mais o alvo. O Grêmio conseguir ser mais efetivo, porque, por exemplo, contra o Caxias, provavelmente vai enfrentar uma equipe mais fechada, dependendo também do resultado contra o Caxias no primeiro jogo. Então o Renato aprimorando isso nos treinamentos para o Grêmio seguir sendo efetivo, como o Cristaldo foi no jogo contra o Brasil de Pelotas, para o Grêmio acertar a casinha, Lucas. E aí pensando, né? Não só em acertar a casinha, mas estruturar essa equipe do Grêmio, né? Porque tem hoje o Vila e ação de PP sendo titular, o Cristaldo. Renato elogiou, deu corneta na imprensa, porque fez uma boa partida no último final de semana. Diego Costa vem fazendo gols, Pavão de um lado, Gustavinho do outro. Ou seja, do meio para frente o Grêmio tem alternativas. O problema é que falta esta criatividade. Falta conseguir botar tudo em prática, fazer o Grêmio ser efetivo. O Grêmio vem desperdiçando muitos gols, vem criando muitas oportunidades e não concluindo de forma correta. Mas, ao mesmo tempo, seu sistema defensivo tem o Mike ganhando uma sequência. O Renato falou muito bem dele na última coletiva, disse que só saiu porque teve desconforto muscular. Mas se reapresentou e está trabalhando normalmente. Isso é um grande alento, né, Lucas, para a torcida do Grêmio e para o Renato portar a lupa essa questão da lateral esquerda. Um setor onde o Grêmio sofreu muito, vem sofrendo muito nas últimas temporadas. O Reinaldo não é unanimidade. O Grêmio tem um garoto que é o Wesley Costa. E o Mike seguiu nesse treinamento. Ele sentiu também durante o jogo contra o Brasil de Pelotas aquele desconforto. Seguiu trabalhando normalmente, né. Hoje era um teste importante para ver como é que ele ia sentir no treinamento da terça-feira. Então, não acusou nenhuma lesão. Não deve ser nenhum jogador que vá prejudicar o Grêmio no restante aí da temporada. Então, deve sim ser o jogador titular da posição nesse confronto contra o Caxias. E, por que não, no restante também do Campeonato Gaúcho, né. O Grêmio que fala em alguns nomes também de contratações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouquinho mais das possíveis movimentações do Grêmio dentro do mercado de transferências. Mas, a princípio, é o que o Grêmio tem. O que o Renato tem à disposição é o Reinaldo que acabou lesionado. E agora vai ter que ter o Cuiabano que, aos pouquinhos, vai voltando. É um jogador também que sofre bastante com a questão física. Então, no momento, ele tem o Mike e tem o Wesley Costa. Então, ele deve seguir até para a estreia da Libertadores e outras competições com esses dois jogadores, Lucas. E o técnico Renato Portaluppi não está satisfeito com apenas os jogadores que tem atualmente. Ele não para de pedir reforços. Exatamente. O Renato priva pelo Grêmio mais forte no restante da temporada. Que nem eu citei, o Grêmio tem Libertadores, o Grêmio tem Copa do Brasil, o Grêmio tem Campeonato Brasileiro também. Então, o Renato busca mais jogadores para o seu plantel, busca fortalecer esse time para o restante da temporada. O Grêmio que tem carências mais na defesa, você citou também os números, Lucas, defensivos do Grêmio. Um zagueiro segue na pauta, o Grêmio necessita também de um jogador para o setor. Então, segue atento ao mercado. O Renato não disse em nenhum momento que o Grêmio não está monitorando. O Grêmio segue tentando ver alternativas. A janela acabou fechando no último dia 7. Então, neste momento, o Grêmio está inviável de fazer novas contratações, mas segue atento. O Renato até falou que, em coletiva, a questão também que a Libertadores é difícil, a Copa do Brasil também é complicada. Na próxima janela, ele citou que o Grêmio precisa fortalecer o grupo. Então, ele vê certas carências, que a gente falou da lateral esquerda, no setor defensivo. Tem alguns nomes que estão também em circulação, mas ainda nada oficial. O Grêmio segue especulando o mercado atrás desses jogadores que possam suprir essas questões também. O Bruno Vini, por exemplo, outro jogador da zaga gremista que acabou machucado. O Grêmio tem a questão física também de Pedro Jeromel e Walter Kahneman, principalmente o Jeromel, que ano passado não conseguiu atuar durante toda a temporada. Então, visando principalmente essas questões da preparação, o Renato vai atrás desses nomes. O Grêmio tem uma brecha da CBF para fazer novas contratações, conforme determinado pela entidade, os atletas podem se transferir para outros clubes brasileiros entre 1º e 19 de abril. Então, o Grêmio tem uma pequena brecha de jogadores que jogaram, os estaduais também. Então, pode ser ali no próximo mês que o Grêmio possa ter novidades. Mas, por enquanto, o Grêmio não deve ter nenhuma movimentação. O Grêmio deve enfrentar as fases finais do gauchão com o que tem, Lucas. E pensando em o que tem e a qualidade do seu elenco, novos equipamentos foram comprados para suprir as deficiências que tinha o departamento médico. O Grêmio que vem investindo, fechou uma parceria com o Hospital Moinho de Vento e comprou novos equipamentos para deixar ainda mais tranquilo. O jogador é uma recuperação mais acelerada de forma eficaz. Exatamente. O jogador que foi a cobaia, digamos assim, desse novo equipamento foi o Soteldo, jogador que o Grêmio tem toda a cautela para conseguir retornar a ser uma opção para o Renato. Ele até falou que o jogador bom sempre tem espaço com ele. Então, o Soteldo é um jogador que o Grêmio está tendo todo o cuidado do mundo para voltar da melhor forma possível. O Grêmio, como a gente está vendo nas imagens, esse novo equipamento, equipamento de última geração do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Tricolor, recebeu duas câmaras iberbáricas, que são para a utilização do futebol profissional e é uma parceria do clube com a Oxy. O objetivo é prevenir lesões e acelerar a recuperação dos jogadores. Então, claro, o Renato falando toda essa questão também da questão física do Departamento Médico, das dificuldades que o Grêmio tem. Então, o Grêmio fecha essas parcerias importantes. A gente está vendo nas imagens ali o Soteldo, que nem eu comentei. Então, é uma cápsula que os jogadores entram ali dentro e conseguem fazer esse tratamento para acelerar o processo de recuperação e os jogadores poderem, claro, ficar à disposição o mais rápido possível para o Renato Portaluppi. Então, mais uma parceria importante. Tu falou também, né, Lucas, a questão do Hospital Moinhos de Vento. E agora, mais uma parceria importante com a Oxy. Aí, a gente vê também o Departamento Médico, toda a questão ali interna do Grêmio, para, claro, dar toda a assistência para esses jogadores retornarem o mais rápido possível. O Tricolor agora, para fechar, volta amanhã. Treinamento pela manhã, mais uma vez. Técnico Renato Portaluppi, pelo segundo dia consecutivo. Treinos fechados, portões assim, com a imprensa tendo acesso apenas à salinha do café, como o próprio técnico Renato Portaluppi diz. Mas no gramado, é mais apenas da Grêmio TV. É, vamos ficar ainda. Não bom poder acompanhar esse treinamento, né, Lucas, esse trabalho do Grêmio. Renato segue priorizando os trabalhos mais em off, justamente para a imprensa não conseguir ter muito, enfim, não ter muito o que noticiar do Grêmio, né, porque o Renato segue fazendo esses trabalhos, a gente não tem ainda um provável time. Já tem uma ideia de time que o Renato deve levar a campo, mas como os treinamentos são fechados, a gente vai seguir especulando, né, para ver as possibilidades e quais são as opções que o Renato deve levar a campo no jogo contra o Caxias. Tem a questão do rodízio no gol, né, que ele utiliza. Deve seguir com o Kaique aí na meta tricolor. O Mike, a gente já falou que deve ser o lateral esquerdo, né, até por uma questão física dos outros jogadores. Então, no mais, deve ser uma equipe muito parecida que bateu a equipe do Brasil de Pelotas, com o Cristaldo sendo esse jogador de criação aí por o restante, até para ele testar o jogador nessa função um pouco mais perto do atacante. Tá, meu caro Matheus Furtado, volta amanhã com mais detalhes da dupla Grenal, trazendo os últimos preparativos do Inter para o compromisso. e o Grêmio que se prepara ainda para o sábado contra o Caxias. Amanhã é tudo, Copa do Brasil. Lucas, né, Inter, então, enfrentando a equipe do Nova Iguaçu. Vamos seguir ligado, trazendo todos os detalhes desse jogo. Jogo importante para o Colorado dentro da competição nacional. E, claro, vamos seguir acompanhando o Grêmio, vendo se tem algumas novidades também do lado do tricolor. E já, talvez, preparar um possível time que o Renato deve levar a campo contra o Caxias. Tá certo, obrigado, Matheus. Bom descanso, volta amanhã aqui no Masper Esportes. Pensando no tricolor, agora é compromisso sábado contra o Caxias. O adversário ainda tem Copa do Brasil, que a gente vai detalhar daqui a pouco. Mas o Grêmio, portões fechados, reapresentação, e o técnico Renato Portogobo fazendo seus mistérios, meu caro Henrique Pereira. Faz parte, Renato, sempre fazendo mistérios. O Renato não pode reclamar do calendário, porque o Caxias vai jogar hoje contra o Bahia. Amanhã o Juventude joga também pela Copa do Brasil. O Inter, já destacamos, também vai jogar amanhã. Então, o Grêmio é a única equipe dos quatro semifinalistas que não vai jogar no meio de semana. Vai ter uma semana cheia de trabalhos, uma semana cheia para o Renato preparar essa equipe. O Renato, contra o Caxias, no primeiro jogo, teve jogadores ainda sentindo um pouco a perna pesada, era o primeiro jogo da temporada, aquela coisa toda. Agora sim, com o grupo já mais qualificado, com jogadores entrosados, com certeza será um outro jogo no estádio centenário, essa partida no sábado. Renato, claro que vai fazer os mistérios. Ele, com ou sem portões fechados, o Renato sempre fez o mistério, nunca fez trabalho coletivo em frente de imprensa, deu indícios de que essa equipe jogaria ou que aquele jogador poderá ser titular. Pelo contrário, sempre despistando a imprensa, deixando aquele provável time do Grêmio. E o Renato, nessa linha aí, pode colocar que sabe qual melhor equipe entrará em campo. Mas, em questão do calendário, não tem que reclamar, é a única equipe que vai poder trabalhar a semana inteira até o jogo do final de semana. Com certeza vai jogar o que tem de melhor, como destacou o Matheus, também acredito na sequência do Kaique, jogando como goleiro do Grêmio. Deve ser a linha de zaga ali com o Jeromel e o Kahneman. O time não tem mistérios. Muitos forcedores pedem o Duque Heróis do time, mas tem o Cristaldo, como é que você já... Como é que vocês falam? O Cristaldino. Cristaldino. Enfim, então, são essas peças. Eu valorizo o bom jogador, né? O próprio técnico, Renato Portolupo, fala isso em coletiva. Quando tem bom jogador, tem que exaltar. Vocês são os cornetinhos do ar-condicionado. O cara faz uma partida ruim, não marca ninguém e não presta. Não vai dizer ninguém para o jogo do Caxias, para o jogo do Nova Iguaçu, quem mais, São Luís, Ipiranga, não vai que destacar nenhum nome? Não, é que assim, o Nova Iguaçu... Eu gosto de te ouvir, eu quero te ouvir antes. Não adianta depois que vir o resultado, agora eu sou Cristaldino. No Nova Iguaçu, eu acompanhei os melhores momentos ontem, a equipe, não decorei o nome de nenhum jogador. Tem um bom atacante pelo lado esquerdo, ponteiro, que vai levar perigo para o Internacional, porque as costas do busto... Uma coisa é certa, né? Se tu fosse técnico, tu jogaria com extremos, porque é o Tony Júnior, não sei quem... No FIFA, quando eu pego o controle de joguinho, é o 4-3-3. Meu time é ofensivo, gosta de ter a posse e atacar. O melhor defesa é o ataque, já diria o técnico Renato Portaluppi. Mas o Nova Iguaçu, falando sério, tem um bom primeiro volante, jogador que sabe cartar o jogo, sai jogando sempre a equipe, não dá balão. Tem um ponteiro pela ponta esquerda, que vai levar perigo, um jogador muito veloz, que deu trabalho para a equipe do Vasco, principalmente nos contra-ataques. E um centroavante que não é homem fixo dentro da área, um jogador que circula bastante. Então é uma equipe que gosta de ter a posse e vai jogar. Não vejo o Inter tendo tantas facilidades. Não estou dizendo que é uma equipe que vai fazer frente para o Internacional, que o Inter não vai conseguir avançar. Não, eu só digo que é um jogo um pouco mais difícil do que o Inter vem encontrando no Campeonato Gaúcho. Mas acho, sim, que o Inter consegue passar e vai ao natural. Uma vitória no tempo normal, sem precisar de pênaltis, e aí tendo empate, o drama e tudo aquilo. Acho que pela força do elenco do Inter, as vitórias consecutivas, o trabalho que o Kudê vem fazendo, o Inter avança para a próxima fase. Sobre o Grêmio que você vinha destacando, o Renato tem esse problema, o Renato não conseguiu ainda encontrar um equilíbrio. Acho que essa é a palavra ideal. Desde o ano passado, entre o seu sistema defensivo, o meio de campo e o ataque. O ataque sempre faz gol, o meio de campo acaba criando e a defesa acaba vazando. Se formos analisar o Grêmio, praticamente vaza em todos os jogos da temporada. Não vazou contra o Brasil de Pelotas. Milagre, mas não vazou. O que acontece? O Renato botou o Cristaldo, botou o Diego Costa, botou o Pavon, botou o Gustavinho. E quem é que marcou? O Brasil não atacou. Então ficou mais fácil jogar. Quando uma equipe não ataca, tu pode colocar jogadores mais ofensivos. O próprio Kudê, levando para o rival, recua o Alon Patrick em alguns momentos para ajudar na criação. O Cristaldo em campo é um cara que, óbvio, que vai chegar na área, vai pisar, vai fazer gol, vai articular. Mas o que a gente de marcação deixa a desejar. Você destacou, e o Matheus também, que o Duqueiroz pede passagem e o torcedor quer ele. Eu sou um que acho que a dupla ideal de volante do Grêmio hoje é Vilha Sante e Duqueiroz. O Pepe apresentou o quê até o momento para ser titular absurdo do Grêmio? Eu acho um bom jogador. Eu gosto do Pepe. Tá bom, o que ele apresentou? Entre ele e o Duqueiroz hoje, quem te dá mais segurança? Mas o Duqueiroz ainda mostrou muito pouco. Tá, mas quem te ajuda mais na marcação? Tá, mas quem é que te mostrou algo no time do Grêmio? O Vilha Sante. O Vilha Sante é regular. O Vilha Sante é um grande jogador. Pavon. Tá. Não, mas aí eu estou te perguntando. A gente tem que formar um time. O Gustavinho você defende, então a gente pega. Não, não é que o Gustavinho você defende. Não é isso. Mas você não defende a titularidade. Começou. Não, não, não estou corretendo. Você defende a titularidade dele, não defende? Então, olha lá. Pavon, Diego Costa e Gustavinho, ninguém mexe. São os três atacantes do Grêmio. Tá. Vilha Sante, ninguém mexe. Já tem quatro jogadores. E aí tem duas vagas. A do Cristal e a do Pepe, que estão em aberto. Eu defendo o Cristal do titular. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Duqueiroz merece uma chance de começar no time ideal. Porque o que acontece? É um atleta que foi contratado, tem qualidade técnica, que já foi para a Europa, se destacou no Corinthians. E aqui no Grêmio teve poucas oportunidades. Quando começou o titular foi no Clássico Grenal, mas eram quatro volantes. Ou seja, no time ideal que o Renato tem como três atacantes, um articulador, ele ainda não começou. Eu concordo contigo. Eu acho que ele precisa ter essa oportunidade na equipe titular. Concordo. Mas, enfim, não sei se ele vai começar o jogo do final de semana. Acho que vai começar no banco de reservas, né? Até porque venceu. E não tem quanto botar mais marcadores para o jogo contra o Brasil, onde o técnico do Brasil de Pelotas havia dito que jogaria para se defender. O Maninho, por mais que tenha trabalhado, ele deu todo o esquema tático dele para o Grêmio. Vamos se defender, vai ser os 11 atrás da linha da bola. E, sei lá, segundo tempo, se sobrar uma bola, se Deus nos ajudar, a gente vai fazer um gol contra o Grêmio. Não, está louco. Abidicou, parou de jogar futebol, esqueceu que o esporte é futebol, só quis defender. Foi penalizado, foi punido, bem feito, acabou perdendo. Eu fiquei chateado, falando sério, eu fiquei muito bravo assistindo o jogo do Grêmio contra o Brasil. O que fez o Brasil foi uma barbaridade. Mas tu achavas que atacando seria diferente? Que o Brasil ia tomar menos de dois gols? Mas é que aí o futebol fica chato. Pô, é que assim, eu não vou comparar, eu não vou comparar, até é um absurdo comparar Liverpool e City com o Grêmio e o Brasil de Pelotas. Mas tu vê as duas... Só repete essa frase. O Juvenil já lá regalou... Só olha para a câmera. Não, deixa eu falar. Não, é um absurdo, é um absurdo, a câmera de número nove aqui, por favor. É um absurdo comparar Liverpool e City com o Grêmio e o Brasil de Pelotas. Mas eu não vou comparar os times. Eu quero dizer que Liverpool e City atacam o tempo todo. Claro que o Brasil não vai atacar o tempo todo o Grêmio porque não tem a qualidade. Mas tem que atacá-lo, Lucas. Tu tem que atacar, ainda mais que tu precisava fazer o resultado. O Brasil não jogava pelo empate. Aí tu vai botar os onze atrás da linha da bola. Em nenhum momento tu vai atacar. Tu vai torcer para que dê uma falta pela esquerda, uma falta pela direita, uma bola na área, um gol, sei lá, contra. Tu vai ter que torcer por isso porque tu não joga, tu não cria. Aí tu faz catimba, o goleiro fica um tempo parado. Aí o outro vai lá e xinga o Diego Costa, o outro chuta isso, o outro chuta aquilo, o outro chuta aquele lá. Então é o seguinte, fica chato. O jogo fica chato. Concordo com o Diego, é um futebol chato, só que ao mesmo tempo o treinador sabe as valências que tem. Você acha que o Maninho, sabendo o Grêmio, dentro da arena, que o seu time não tem qualidade técnica para atacar o Grêmio. Ele vai atacar mesmo assim para tomar cinco, seis, um balaio? Você acabou de dizer que o Grêmio vaza. Sim. Só que ao mesmo tempo o Brasil não tem ataque. O Brasil, se for analisar o campeonato ganho, os números friamente. O Juve, da nossa produção ali, traz os números do Brasil para nós no ponto, por favor, enquanto eu discuto com o Henrique Pereira. Quantos gols marcou e quantos gols sofreu? Ele tem uma das melhores defesas. Ele não tomava gol em vários jogos, tem uma das melhores defesas de competição, só que um dos piores ataques. Tá, mas então o seguinte, as contratações foram equivocadas. Do Brasil? O Brasil fez um time, e aí não é novidade, se for pegar os recortes dos outros programas, para não cair. O Brasil não tinha ninguém querendo assumir como presidente. Conseguiu os 48 segundos de tempo para poder inscrever no Campeonato Gaúcho. Formou um time que o principal objetivo é não ficar nas duas últimas colocações. Conseguiu uma classificação ainda, está de bom tamanho, parabéns, e agora tem uma Série D para disputar. Tá, daí tu joga para embatar e cai fora. É isso? Nove gols marcados, oito sofridos o Brasil teve. Não é, só o do um. Aí tu queria que ele atacasse o Grêmio Narino? Queria, queria, queria que atacasse, porque era a forma do Brasil poder se classificar. Tu tem que atacar, o Grêmio vaza. Eu sei que o Grêmio tem muito mais qualidade, mas tu queria o quê? Vamos lá, o Grêmio joga pelo... Por que que tá rindo? Não, aqui, teus argumentos... Mas como não? Tá, vamos lá, o Brasil não joga pelo empate. Tá. Mas é o seguinte, pessoal, vamos retrancar e vamos empatar o jogo, é isso que tu quer? Vamos retrancar e esperar o Grêmio atacar e contra-golpear o Grêmio. Mas como se não teria que ir na frente? Tava os 11 atrás da linha da bola. Mas aí era a forma de marcar e aí tentar sair pro jogo. Tanto que no primeiro tempo o Grêmio teve muitas, mas muitas dificuldades mesmo de infiltrar no sistema defensivo do Brasil. O próprio técnico Renato Porta Lúpez autou isso na coletiva, né? Que o sistema defensivo do Brasil foi efetivo e que o Grêmio teve muitas dificuldades. Mas não tem como, é os 11 atrás da linha da bola. Não é só o Grêmio. Eu vinha naquela linha desde sexta-feira, né? Que a estratégia era segurar o empate no primeiro tempo e aí no segundo tempo tentar sair pro jogo. Não é só o Grêmio. O Inter também, desde o ano passado, tem dificuldades quando pega equipes que se retrancam. O Grêmio Inter tem essa dificuldade. Não é de agora, não foi do jogo do final de semana. Quando as equipes não atacam o Grêmio Internacional, a dupla sente, sofre. E às vezes não ganha o jogo. Não consegue furar aquele bloqueio, aquela retranca e segura o empate. Ou até uma derrota. Mas, cara... O Diego Costa tem encaminhado. Eu falei bem assim, assistindo a partida, acompanhando, claro, depois o VT, nos próximos momentos, no nosso grupo aqui do WhatsApp da Másper Esportes, que a gente foi adquirindo os links. Eu falei assim, ó. Bem feito. Sério. O futebol agradece. Bem feito que o Grêmio fez o gol. Aliás, um golaço pro Cristaldo. Lutando muito o Renato Portaluppi, viu? Com times que fazem retranca, tranqueira, não gostam de jogar futebol, futebol feio, não precisam entrar em campo. A imprensa não precisa aparecer. O Renato já falou isso, né? Não precisa aparecer. Não, o Henrique é time portaluppista. Diego Costa é o atacante que o torcedor do Grêmio Inter esperava, está encantando. Essa euforia dele por não marcar gols, de quando fazer o gol esbravejar, é jogar pra torcida ou é estilo Diego Costa? A torcida deve estar adorando, né? Marcou dois gols, um em cada partida, mas é o seguinte. Você é direto aqui com o torcedor gremista. E todo mundo sabe que ele nunca vai ser um Soares. Agora, ele não é bobo. Ele sabe fazer muito bem o pivô, sair fora da área. É inteligente pra jogar futebol. Mas é o seguinte, por que eu tô dizendo que ele nunca vai ser um Soares? Tu não espera dele três gols em seu Januário e o Grêmio vencendo por três a dois o Vasco da Gama. Tu não espera um jogo encardido contra o Palmeiras, contra o Corinthians na Arena e o Diego Costa acaba marcando dois gols, um gol e dando a vitória. Contra o Curitiba, que aconteceu no ano passado, que o Curitiba passou ganhando, daqui a pouco tem um jogador expulso, o Grêmio foi lá e marcou três e aí o Soares fez um ou dois. Enfim, não espera isso. É um bom jogador, é um finalizador, faz muito bem o pivô, mas eu não consegui ver e não consigo vê-lo sendo muito decisivo, viu, Lucas? Aquele cara que vai chegar no Maracanã contra o Flamengo, marcar dois gols e vai dar a vitória pro Grêmio. Posso queimar a língua, porque ele tem qualidade. Mas o Soares era capaz de fazer isso e o Soares fez isso no ano passado. Não tô dizendo do Maracanã na questão do Flamengo, tô dando um exemplo. O Soares era capaz e foi capaz de fazer isso. Eu não consigo ver o Diego Costa fazendo isso. É que tem uma distância larga, né? Mas é um bom jogador. Soares e o Diego Costa. É um bom jogador, não é à toa que jogou um longo período na Europa, defendeu as cores da seleção da Espanha em Copa do Mundo. No Grêmio, com esta pré-temporada, é um tiro curto, né? São dois jogos que a gente pode avaliar a sua atuação, o seu desempenho. Contra o Brasil, um cara que incomodou, um cara que brigou o tempo inteiro, se dedicou, correu. Xingou o grupo de jogadores. É um cara que gosta de vencer. E a gente sabe, quem joga na Vars e principalmente no profissional, que ter jogador competitivo no elenco te motiva e te faz estar mais próximo de uma vitória. É um cara que fica inconformado com a derrota, por exemplo, e ele tava inconformado por não estar fazendo gol na partida que o Grêmio vinha vencendo. Ou seja, é um cara que quer estar sempre balançando as redes. É um cara que gosta disso. E o desempenho dele, pra mim, até agora, é bacana. É encantador pro torcedor grêmista. Também acho que ele não é um atleta que vai fazer hat-trick, que vai fazer gol de bicicleta, que vai botar a bola embaixo do braço e diz, hoje é comigo. Mas é um jogador que depende do coletivo. Se a bola chegar nele, o Grêmio conseguir carimbar e deixar ele na cara do gol, ele vai guardar. Agora, não espera que ele seja o Soares, que ele saia da área, ajude na articulação, crie a jogada pro Grêmio fazer o gol. É o contrário. Hoje, por exemplo, ano passado o Grêmio jogava com o Soares. Hoje, o Grêmio tem que jogar para o Diego Costa. Eu acho que essa mudança, não sei se tu vai ao encontro do que eu penso, Henrique, mas o Grêmio tem que jogar para o Diego Costa. Gustavinho, Pavão, Cristal, quem vem de servir o centroavante e não ele servir o grupo. É que tem uma diferença aí, né? Tu jogar pro Soares e tu jogar pro Diego Costa. Não, é que a minha análise é diferente. O Soares jogava com o coletivo. O Soares vinha, articulava, ajudava na criação. O Diego Costa não vai fazer isso. O Diego Costa vai ficar ficado na área e o time tem que jogar para ele. Se a bola chegar nele, ele guarda. Mas é o seguinte, além de tudo isso, tu pegares a bola e dar o passe pro Soares, tu sabe que ele vai chegar e vai fazer o gol ou ele vai te dar o pivô para fazer o gol. Ele vai te dar a solução. O Diego Costa, tu não sabe se ele vai te dar a solução. Ele poderá e deve te dar a solução. A tendência é que sim, mas há aquela dúvida. Ele é um jogador que faz muito bem o pivô, protege muito bem a bola. Mas eu acho ele um pouco lento. Marcou gols, é importante. Nove foi feito para fazer gols. Seja num bate ou rebate, de cabeça, de nuca, enfim, tem que fazer o gol. Dois jogos, dois gols, um gol em cada partida. Ainda começou muito bem, está se soltando, está adquirindo aí um trozamento com o grupo. Está se trozando também, né? Eu digo Porto Alegre, Renato, enfim, está gostando do Grêmio. Mas eu quero esperar um pouco mais, viu? Vou esperar um pouco mais para analisá-lo e vê-lo dentro de campo, para ter um pouco mais de opinião em relação ao Diego Costa. Quero queimar a língua aqui. Quero que ele faça três gols contra o Vasco, dois contra o Flamengo, cabe com o Palmeiras, enfim. Quero tudo isso. Porque eu acho um jogador muito bom. Fazendo gol em todo mundo, nos grandes. Então o Suárez não fez? Em todos, não. Não fez em quem? Não fez em um, dois. Não fez gol no Palmeiras. Ah, tá. Outro? Outro Flamengo ele fez? Tá, outro. O debate está bom, o clima é descontraído, é nesse estilo que o Mássaro Esportes leva entretenimento, informação e debate até a sua casa. A gente faz uma rápida pausa e voltamos na sequência para falar sobre o Caxias, que tem Copa do Brasil, decisão, em casa, e o técnico Agel Fux falou sobre esse compromisso. A gente vai com imagens da Avenida Cis Brasil, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, esquina com a Francisco Traim, você acompanha ali, né, o carro parado, o trânsito fluindo, fizinho de tarde, 6 horas e 57 minutos, a gente já volta. Em Tapejara, a saúde é prioridade. A Prefeitura está criando o programa Saúde Fácil, para deixar cada vez mais simples e rápido o acesso dos tapejarenses aos serviços de saúde. O cidadão pode buscar atendimento diretamente no posto de saúde, ou se preferir, usar os canais digitais da Secretaria da Saúde. Em Tapejara, a saúde fácil e humanizada agora é realidade. Prefeitura de Tapejara, juntos somos maiores que qualquer desafio. Planejar, inovar, manter, proteger e impulsionar. A Link é uma empresa de tecnologia com soluções corporativas robustas para o seu negócio. Consolidada no mercado, a Link oferece serviços e soluções estratégicas proporcionando segurança, confiabilidade e retorno rápido em situações de emergência, reduzindo riscos e custos para o seu negócio, nossos serviços, diagnósticos avançados de infraestrutura, projetos customizados, segurança estratégica, gestão de riscos e análise de custos, virtualização de ambientes, monitoramento estratégico, backup corporativo, suporte técnico, consultoria, continuidade de negócios. Não permita que transforme a sua empresa em laboratório. Não espere o pior para buscar soluções. Controle as informações do seu negócio antes que alguém controle elas para você. Link. Explore a tecnologia a favor do seu negócio. No dia de hoje estamos aqui concluindo a rua Teodoro dos Santos, onde dá em torno de um quilômetro e trezentos metros, mil e trezentos metros. Nós estamos fazendo em cima do Paranipípeto porque são vias importantes para a mobilização do trânsito da nossa cidade. Nossa cidade está crescendo. Quero deixar a comunidade vacaria nos bairros que ainda têm ruas de chão batido. Nós estamos com duas equipes, duas equipes trabalhando. E garantir que até o final do meu mandato, 100% pavimentação asfáltica nas ruas de chão nos bairros na nossa cidade. Já concluímos vários bairros. E quero deixar a população bem tranquila. Temos recursos para pavimentar todas as ruas de chão batido até 31 de dezembro desse ano. De segunda a sexta nós temos um encontro marcado, não é isso Helena? É isso mesmo Renato. Aqui na Masper TV, no Mosaico RS. De segunda a sexta. Às 15 horas. Música Música Estamos de volta com o Masper Esportes nesta terça-feira, 12 de março de 2023. Sete horas mais um minuto. Você confere na tela, imagens do Largo Glênio Pérez, no centro histórico da capital, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 31 graus a temperatura. Você confere ao fundo, no Mercado Público, próximo à Prefeitura. O pessoal já se deslocando nesse início de noite aqui na capital. Já saindo do trabalho, saindo da faculdade, do colégio. Indo para casa, pensando já na quarta-feira. O Masper Esportes, nesse segundo bloco, trata sobre a equipe do Caxias. Que hoje fez jogo decisivo pela Copa do Brasil. Um compromisso em casa, dentro do estádio centenário, contra o todo poderoso Bahia. De SAF, companhia, Rogério Senne, Everton Ribeiro, às nove e meia da noite. Por isso, na tela, você confere esse compromisso, esse jogo, né? A equipe do Caxias, pensando. Joga em casa, seu torcedor, contra o Rogério Senne, contra o Bahia. O Caxias que venceu a primeira fase, está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Nesta fase da Copa do Brasil, ou seja, a segunda. Não tem critérios de avançar por um empate, ou seja, o Bahia vem aqui para Caxias, empata 0x0, decisão nos pênaltis. Quem vencer no tempo normal, avança para a próxima fase. Ou seja, 1x0 Caxias, Caxias está classificado. 1x0 Bahia, Bahia está classificado, 1x1 decisão nos pênaltis. E aí avança quem vencer na competição. Por isso, para falar desse compromisso, o técnico Argel Fux dialogou com a imprensa, em entrevista coletiva, e falou da importância que tem esta partida para a equipe do Granada. É uma competição diferente, totalmente diferente. E o nosso foco, a nossa mobilização é para esse jogo da Copa do Brasil, que é uma competição peculiar, diferente das outras competições. Que é uma competição que dá para a gente sonhar. Essa é a grande verdade. Nós conquistamos esse sonho e conquistamos esse direito de poder sonhar. Então nós temos um jogo grande, com um adversário de peso, um adversário que já foi campeão brasileiro, é um adversário que tem um treinador competente, que nós enfrentamos várias vezes. O Rogério é um cara muito querido, tenho um respeito muito grande por ele, e ele por mim, a recíproca é a mesma. Fizemos o curso junto da CBF, alguns anos atrás. O Bahia é um clube também que a gente nos encontramos várias vezes, quando eu trabalhei lá no Vitória também, temos um respeito muito grande. Joguei vários, trabalhei em vários bravis e sei a rivalidade que é lá. Então, sem dúvida nenhuma, nós sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo. Agora, jogamos dentro da nossa casa, jogamos perante o nosso torcedor. Já de antemão é fundamental o torcedor num jogo desse. Não temos desculpa nesse jogo, nós estamos aí dia 12 do mês, todo mundo já praticamente recebeu. Nós vamos ter uma semana ensolarada em Caxias, o tempo vai estar muito bom, diferente do que foi na sexta-feira. Chuva, frio, difícil, não, esse jogo não. O técnico Coragel tentando motivar não só o seu grupo de jogadores, mas também a torcida local, que a torcida Grenat possa lotar o estádio centenário. Ele destacou muito bem, uma semana que vai ter sol, vai estar calor, vai estar quente. O torcedor, teoricamente, já recebeu, o quinto dia 8 foi semana passada, então tem um dinheirinho para acabar gastando no ingresso, para comparecer, para fazer o fator local prevalecer. A gente sabe que o Caxias é uma equipe limitada, mas que dentro do Campeonato Gaúcho, dando seus critérios, conseguiu melhorar na competição. A chegada do Argel fez a equipe evoluir, o Caxias que brigava contra o rebaixamento, consegue avançar, fica entre as quatro primeiras colocadas na fase de grupo, avança para a próxima fase, vencendo o São José pelo placar de 1 a 0. Tem essa partida decisiva contra o Bahia hoje à noite e no sábado tem uma semifinal de Campeonato Gaúcho para disputar contra o Grêmio. Ou seja, é uma semana recheada e mega decisiva para a equipe de Grenat. Mas, para hoje à noite, meu caro Henrique Pereira, o que dá para esperar desse time do Caxias, treinado pelo Argel, disse que Copa do Brasil é uma competição diferente. A gente sabe, é um time à parte, é um jogo mata-mata, ou só mata, porque é uma partida só. O empate é nos pênaltis. Joga reativo, marca lá em cima, segura, o que dá para esperar? O Argel, Lucas, até o momento, ele treinou o Caxias em cinco oportunidades, cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Ele empatou na estreia contra o Juventude, o Clássico Caju. Depois ele venceu a Avenida Dentro de Casa por 2 a 0. Venceu aí a primeira fase da Copa do Brasil, a Portuguesa Santista, por 1 a 0. Pegou o Novo Hamburgo no Vale, venceu por 1 a 0. E no mata, acabou vencendo a equipe do São José, também por 1 a 0. Então, está invicto o Argel, deu uma cara à equipe Grenat. Até acompanhei essa entrevista coletiva, onde o Argel deixou bem claro que gosta de que o torcedor saiba quem são os 11 titulares. O torcedor tem que decorar o nome dos titulares e não poupar um, poupar outro, fazer rodízio, porque ninguém sabe quem vai jogar. O torcedor não sabe quem são os titulares e parece que a equipe não tem uma identidade. E ele quer a equipe com identidade. Então, o torcedor tem que saber, aquele torcedor que vai comparecer no estádio centenário, que ele vai saber quais jogadores vão jogar e quem será titular e quem será reserva. Nesse ponto, não está errado. É o estilo do técnico Argel Fux. Errado, às vezes, é a filosofia dele, os poemas dele, as frases que são polêmicas. Mas, cinco jogos, quatro vitórias, um empate. Está muito bem o Caxias, vive um grande momento e vai ser difícil para o Bahia. O Caxias que jogou contra o São José com a seguinte escalação e a base que o Argel vem colocando em campo. Fabian Volpe, como goleiro. Marcelo na lateral direita. Alisson, César e Dudu Mandai fechando o sistema defensivo. Emerson Martins, Eliezer, Barba e Tomás Bastos fechando o meio de campo. Na frente, o Vitor Feijão e o Gabriel Silva. É assim que tem jogado a equipe do Caxias com o Vitor Feijão fazendo o gol da vitória contra o São José. O Gabriel Silva sendo um centroavante que vem aproveitando melhor essas oportunidades. Tem 25 anos e tem como sombra ninguém mais, ninguém menos que o Álvaro. Jogador de 26 anos. Jogou muito bem contra a dupla Grenal na primeira fase. É um centroavante mais... Contra o Inter não jogou, né? Ficou... Sentiu no aquecimento. Mas, contra o Grêmio, fez gol na abertura do Campeonato Gaúcho. Tem ainda o Pedro Cuiabá, jogador de 22 anos, que é um meia articulador no banco de reservas. E no seu sistema defensivo se recuperando, tem o Dirceu. Zagueiro de 36 anos, que passou no departamento médio, chegou a ficar no hospital duas rodadas consecutivas, né? Por conta de um problema que ele teve dentro do Campeonato Gaúcho. Mas é uma equipe que tem alguns nomes experientes, interessantes, que pode tentar tranquilizar dentro de campo. Mas o fator local vai ser o mais decisivo. Vai, vai ser decisivo e... Não vou dizer o entrosamento, mas a confiança, né? A equipe do Caxias está bastante confiante. Você destacou a equipe do Caxias e eu peguei aqui o provável Bahia. Para a gente também comparar. O Marcos Felipe, o goleiro. Na direita, o Santiago Arias. Aí o Cano, com o Cuesta, que passou pelo Internacional. Ex-Botafogo também. Aí na esquerda, o Rezende. Caio Alexandre, que era do Fortaleza, muito bom jogador. Jean Lucas, que quase foi para o Internacional. Que vem jogando muita bola na equipe do Bahia. É muito bom jogador. Cauli. Everton Ribeiro, Tassiano e o Everaldo. Esse é o provável time do Bahia para o jogo contra o Caxias. É o quadrado mágico, né? Do Rogério Senna, que tem ali o Jean Lucas, Tassiano, Cauli, o Iago Felipe e o Everaldo. O Bahia é uma equipe que vem mostrando bom futebol, né? Tem o Everton Ribeiro, jogador muito criativo, jogador experiente. Acho que esse mostra o patamar do Bahia nessa temporada. Acho que o Bahia vem com tudo nessa partida contra a equipe do Caxias. Até porque é uma competição que vale dinheiro. A SAF do Bahia investiu para tirar a equipe da Série B. Ano passado, na Série A, foi aos trancos e barrancos. Não conseguiu conquistar praticamente nada, nenhuma vaga em competições internacionais. Muito pelo contrário, brigou contra o rebaixamento, né? E muitos davam ao Bahia como rebaixado. Nessa temporada, traz o Everton Ribeiro, traz o Tassiano, traz o Cauli. Forma um time competitivo no meio de campo. E que tem no ataque o Ademir, que é um jogador que foi muito bem quando defendeu as cores da América Mineiro. O Biel, que defendeu muito bem as cores do Grêmio. E no próprio Bahia foi destaque. Tem ali o Everaldo como centroavante. O Rafael Ratão, muito bom jogador também. Jogador veloz, que veio do futebol europeu. Então, é um Bahia competitivo. É muito mais favorito, muito mais forte dentro do centenário do que o Caxias. Mas a gente sabe como é Copa do Brasil, como é competição de mata. Quem falou sobre esse jogo e a importância que ele tem, foi o goleiro da equipe do Bahia. A gente vai ouvir agora aqui na Master TV. Nós sabemos que temos que viver jogo a jogo. Nós temos um adversário muito difícil amanhã. Temos essa sequência de triunfos. Então, temos que estar preparados. Se caso, um dia chegar esse resultado adverso. Porque nem sempre dá para ganhar. Então, temos que estar preparados. Mas vamos entrar confiantes para o jogo de amanhã. Para poder conseguir mais um triunfo e manter mais longínqua essa sequência de triunfo. Com certeza. Jogo da nossa vida. Temos que encarar como realmente uma final de campeonato. Porque não teremos outra oportunidade. Essa fase ainda é um jogo só. E ainda tem um regulamento que nós não temos a vantagem do empate. Então, temos que realmente encarar como uma final para poder sairmos classificados. Marcos Felipe, goleiro da equipe do Bahia, sabendo a importância, a decisão que tem esse jogo. A gente ouviu antes o Argel falando sobre é possível sonhar. E agora ele fala sobre a estratégia do Caxias para encarar a equipe do Bahia. Eu acho que a gente já passou por várias situações. Por exemplo, o jogo contra o Grêmio aqui na primeira rodada, o Caxias saiu perdendo 1x0 e virou 2x1. No Caju, por exemplo, nós saímos ganhando 1x0. Depois, o Juventude acabou empatando. Lá na Copa do Brasil, fizemos 1x0. Então, nós temos que ser nós mesmos. Ter o nosso DNA, ser o time competitivo, um time agressivo, um time organizado, sabendo o que quer, pressionando o adversário. Quando a gente fala franco, atirador, não adianta a gente só entrar aqui para jogar por uma bola. Não é isso que a gente fez nos outros jogos. Não é isso que a gente vem fazendo. Então, nós não podemos mudar do que nós somos. Então, não precisamos ser o que o Caxias vem sendo. É um time organizado, um time que pressiona uma marcação alta lá em cima. Pressionar a saída de bola do adversário. Fazer com que ele quebre, principalmente no tiro de meta. A gente tem visto, e é uma característica do Rogério Senna, de fazer o seu goleiro jogar muito com os pés. E a gente sabe até porque ele foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. E ele jogava muito bem com os pés. Mas a gente vai pressionar, sim. A gente precisa jogar o jogo. A gente precisa fazer o que a gente fez no Caju, o que a gente fez contra o Grêmio, o que a gente fez lá contra a Portuguesa. Não dá para a gente ficar só esperando, não. Não é característica do nosso time. Até pela formação que a gente tem, pelos jogadores que a gente tem. A gente vai colocar nesse jogo o que a gente tem de melhor. Nós temos praticamente todos os jogadores à disposição. Exceto o Jean, ainda que não está legal. E o Galvão, ainda não está legal. São dois desfalques que tem a equipe do Caxias. Mas o Argel deixou muito claro. O Bahia é uma equipe que gosta de sair jogando. O Rogério Senna tem um goleiro que joga com os pés, que é o caso do Marcos Felipe, que falou anteriormente aqui na tela da MasperTV. O Bahia, o Caxias não vai jogar atrás. Vai jogar marcando. Pelo menos é o que eu interpretei da ideia do Argel. O goleiro sair jogando é pressão lá em cima até ele errar. Ainda bem que ele é um maninho, ele é um goleiro para o Caxias. É botar os 11 atrás da linha da bola. Você gosta do trabalho do Argel? Gostar é uma palavra forte. Eu admiro o Argel, mas acho que há um bom tempo ele não faz um bom trabalho. Você não gostaria de vê-lo no Teu Zequinha? Nem um pouco. Nem um pouco? Acho que o Argel tem esse jeito de turrão dele, um jeito que fala muito e pouco faz. Mas aí tu ia gostar de ter o maninho? Não, também não. Tu ia retranqueiro? Tanto que o Thiago Gomes, para mim, fez um grande trabalho por levar o São José de uma maneira diferente. Que gostava de jogar e não se retrancar. Eu acho que a equipe do Caxias hoje contra o Bahia tem que explorar o seu fator local. Pressionar os cinco minutos, a torcida jogar junto, sabe a importância que tem. Mas ao mesmo tempo a gente sabe a qualidade técnica que tem a equipe do Bahia quando tem a bola. Isso você não pode esconder. O quarteto mágico ali com o Biel, Everton Ribeiro, Cauli, Everaldos, Tassiano. É um time que quando tem a posse leva perigo ao gol adversário. E a gente sabe que a defesa do Caxias não é uma das melhores. Não, o time é limitado. O time está bem treinado, está encaixado. Como destacamos agora há pouco aqui, o Argel fez cinco partidas como técnico, venceu quatro. Pô, é um baita de um número. E dessas quatro vitórias tem o jogo contra o Juventude, que é clássico, estreou fora de casa. Que é uma equipe de Série A e venceu o Português Santista em São Paulo, que é difícil. É uma guerra lá, uma grande classificação. Venceu ainda a portuguesa. Então, quer dizer, pô, venceu o Novo Hamburgo, por mais que o Novo Hamburgo estava com uma equipe bastante limitada. Era um jogo decisivo para o Novo Hamburgo. E o Caxias foi lá e venceu. Então, quer dizer, vive um grande momento. Eu sou muito mais otimista com o Inter contra o Novo Iguaçu do que o Bahia contra o Caxias. Não por ser da aldeia. Eu não passo pano, não tem a sair. Mas é o seguinte, esse time do Caxias embalou. Não sei até que ponto esse time com esse embalo poderá dificultar para o Bahia. O Bahia tem a SAF, fez grandes contratações. Mas se a gente pegar, eu até tirei aqui do telefone, mas se a gente pegar o time do Bahia com... Vamos lá. Tem jogadores que são bons, tá? Mas pega ali o Canu, por exemplo. Não é confiável. O Canu não é confiável. Tem aqui o Bahia. Vamos lá. O Cuesta depende da lua, né? Ele pode ir lá fazer dois gols ou pode entregar os dois. O Cuesta, tudo pode acontecer. É um carrossel. Vamos lá. O Marcos Felipe, tá. Bota a outra seis para ele aí. O lateral direito eu não conheço. Mas diz que tu conhece o lateral direito agora, o Arias aí. É que tem o Santiago Arias, mas tem o Gilberto também. Conhece o Santiago Arias? Não, tem o Gilberto também. O Santiago Arias não conhece. Ah, os conhece. Daqui a pouco tem que ter uma teoria aí que vem do Glória, do Ruan Federiquense. Na esquerda é o Rezende. É garoto, né? Isso. Tá. Aí o Caio Alexandre, sim. Esse é bom de bola. Esse é muito bom de bola. O Gianluca também muito bom de bola. O Cauli é de lua também, né? É um bom jogador. Currículo de Santiago Arias, tá? Ele foi para o Chá. Lá, depois foi para o Sporting de Portugal, passou sete anos no PSV da Holanda, jogou três temporadas no Atlético de Madrid da Espanha, uma no Bayern Leverkilsen, no Granada da Espanha e estava no Cincinnati dos Estados Unidos e veio para o Bahia. Quer dizer o que é um grande lateral? Acho que é um lateral que tem currículo. Eu não vi ele jogar, mas acho que é um lateral que tem currículo, que o Bahia fez um bom investimento e volta a te repetir. Ele não ficaria dez anos jogando em PSV, Atlético de Madrid, Bayern Leverkilsen, em Granada, se não tivesse qualidade. Não, tudo bem. Eu desconheço, mas tá certo. Vamos lá. Cauli. Muito bom jogador. O Everton Ribeiro, muito bom jogador, mas tem uma idade avançada. E o Tassiano? O Tassiano, segundo o próprio técnico Renato Portaluppi, os cornetinhos do ar-condicionado Henrique Pereira e companhia, não valorizam o bom futebol que tem no Bahia. Henrique Pereira e companhia. Tu não é um cornetinho do ar-condicionado? Não, não sou cornetinho. Pelo contrário, eu nunca cornetinho do Tassiano, gente boa. E o Everton? É outra coleta russa, né? Tudo pode acontecer, né? Ele pode fazer três gols, como pode errar três gols também. O Masper Sports faz uma rápida pausa, porque a gente volta na sequência para falar sobre Luiz Adriano. Desembarcou lá na Bahia, no rival do Bahia, vai jogar na Vitória. A gente vai trazer detalhes de toda essa repercussão, tem ainda a fala do Jair Ventura e muito mais. Mas, imagens aqui de Porto Alegre, para mostrar a Nilo Peçanha. Movimento nessa início de noite. Sete horas, dezoito minutos. Trinta graus, diminuiu um grauzinho, né? Tava trinta e um, agora trinta graus de temperatura aqui na capital. A gente já volta com o Masper Sports. Tapejara em transformação. Você sabia que Tapejara está em primeiro lugar na qualidade de ensino no Estado? Isso mesmo. Entre todas as cidades do Rio Grande do Sul, com mais de mil alunos nas séries iniciais da rede municipal, Tapejara ocupa a primeira posição. Educação de excelência para todos é o nosso grande compromisso. E para isso, estamos realizando uma verdadeira transformação na qualidade do ensino. Prefeitura de Tapejara, juntos, somos maiores que qualquer desafio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal da Imperial, Franciose e Bairro Jardim da Nossa Senhora da Oliveira. 100% pavimentado. Olha como era antes dessas ruas. Hoje, 100% asfalto para esta população, sem custo. Custo zero. A Prefeitura faz os asfalto e não cobra da população. Isso é uma contrapartida dos impostos que as pessoas pagam em nossa cidade. Até o final do nosso mandato, 100% asfaltado às ruas da nossa cidade. Já ultrapassamos em torno de 120 quilômetros de pavimentação asfáltica na nossa cidade, Vacaria. 100% lâmpada e LED também vamos deixar até o final do meu mandato. No RS em Pauta, você se conecta aos principais fatos do Estado. Informação, entrevistas, opinião e muito mais. Um programa com a cara do Rio Grande, você só confere aqui na Masper TV. Olá! Durante toda a semana, você vai assistir aqui na tela da Masper TV, o Máquinas Apaixonados por Motor. Drops Automotivo, para você que curte motores, para você que curte automóveis, motocicletas, aviões e muito mais. Fique ligado aqui na programação da Masper TV. Estamos de volta com o Masper Esportes na Totela, canal 575, na antena parabólica digital aberta para todo o Brasil, através da Masper TV. Imagens externas, mostrando os movimentos da Porto Alegre, região da capital do Rio Grande do Sul, 30 graus de temperatura, esquina democrática com a Borja de Medeiros, Andradas. A reforma ali da Borja, né? Tem um fast food muito próximo por ali, o pessoal gosta de ir nesse fim de noite ali, pegar um sorvetinho nesse calorão para ir relaxando. O nosso amigo Ficha, que sabe tudo aí da Cidade Baixa, essas bandas aí, é com ele, né? O Rodrigo Colarado do Centro também anda bastante por aí. O Masper Esportes está de volta neste terceiro bloco. E é claro, eu conto com o teu carinho, com a tua audiência, através do arroba Masper TV. Lá no Facebook, se tu ainda não nos segue, meu amigo, se tu ainda não curtiu a nossa página, pegue teu telefone agora, vai lá, arroba Masper TV. Tem a live ao vivo, tu vai ali, comenta, compartilha, leva para os teus amigos, fala, o programa dos guris é bom, a gente ri, a gente dá uma brincada, a gente fica bem informado. E também no Instagram, arroba Masper TV. Lá tem os recortes dos programas, tem as chamadas para você acompanhar, tem os stories, tem os reels, tem as perguntas das coletivas, que Henrique Pereira, eu, Lucas Gares, que Matheus Furtado participamos. Tem os outros programas, né? O RS em pauta meio-dia, o Mosaico às três e o Masper Esportes a partir das seis horas da tarde. E no YouTube, nesta semana, no canal, arroba Masper TV também. Então, tu vai lá no YouTube, arroba Masper TV, deixa teu like, te inscreve no canal e vem junto conosco. Neste terceiro bloco, abrimos falando de um ex-centravante do Internacional, que agora está de novo o clube, desembarcou lá na Bahia, porque vai defender as cores do Vitória e já falou sobre isso. Não, acho que sobre o Internacional, acho que, se tu pegar o meu histórico, que eu tive em todas as partidas, sempre tive à disposição dos treinadores que passaram por lá. E, então, sempre tive em alto nível, sempre bem preparado para jogar, para estar em forma. E, então, eu estava sempre à disposição do treinador. Acho que são escolha deles, né? Eu não posso me meter, eu não posso brigar, a única coisa que eu tenho que fazer é trabalhar para estar sempre pronto para o grupo, para ajudar o grupo no que for. Ajudar no que for, da maneira que for preciso. Ele sabe que ele não tem mais a mesma vitalidade, o mesmo vigor físico, mas ele ainda acredita que tem o faro do gol, algo que o fez ser centroavante, artilheiro de Champions, defendendo as coisas do Shakhtar, do próprio Palmeiras. No Internacional, que teve altos e baixos, a sua última passagem pelo estilo de jogo do técnico Eduardo Cudê não funcionou, fez perder espaço, ele busca uma nova oportunidade. Pode ser o seu último clube na carreira, o Vitória, mas é um Vitória que quer ser competitivo. O Liss que esteve aqui e falou conosco que forma um elenco para permanecer na Série A, tem jogadores experientes, mas manteve a base do ano passado, que foi campeão da Série B, e aí começa a ter um ataque. Tem Luan, tem Luiz Adriano, são jogadores que, dentro de campo, não vêm resolvendo e que, fora deles, podem ser um problema, hein? Tem Zeca, lateral que foi do Internacional. É o famoso, meu Deus, só falta o Vitória contratar o Rafael Zulu e o David Brasil. Aí o trio elétrico está completo. Luiz Adriano, Zeca, Luan, Rafael Zulu e David Brasil, meu amigo. Está completo o circo, está completa a festa no caminhão elétrico do Bahia. Olha, o Vitória está botando uma equipe, o Luiz Adriano tem, claro, qualidade, mas hoje dá para dizer que é quase um ex-jogador. O Luan, então, já está se incomodando lá, parece que já está fazendo festas também, já tem essas polêmicas com o Luan. O Zeca, que subiu com o time da B para A, eu não sei até onde pode chegar esse Vitória. Eu não sei. Para mim, é uma equipe que vai lutar para cair, viu? Vai lutar para não cair, melhor dizendo. Não consigo ver umas contratações pontuais, não consigo ver o Luiz Adriano sendo a solução dos problemas do Vitória. Está um time muito mais festeiro, muito mais, enfim, baladeiro do que um time guerreiro dentro de campo. Quero queimar a língua, mas como o Rodrigo, o Colorado do centro e principalmente o Pedro Carioca, que está sempre viajando, faltou aí o Rafael Zulu e o David Brasil para completar esse quinteto. O Vitória, que venceu o Atlético da Bahia pelo placar dos 3x0 na última partida, foi a campo com o Muriel no gol. Zeca. Mas é o Muriel ainda. Muriel, Muriel, que voltou do futebol. Vem cá, hein. Vai deixar eu concluir? Não, só um minutinho que eu vou perder o raciocínio. Ah, tu vai me perguntar quem é mais bonito, ele ou o Alisson agora. Vai. Uma vez perguntei para o pai dele, falecido do pai dele, que Deus o tenha, perguntei para o pai dele, quem é melhor, qual filho joga mais no gol, Alisson ou Muriel? Ele não me respondeu. Acho que ele vai ser quem mais casa. Vai ser quem mais casa. Quem é que pega mais? Os dois. Mas por dentro ele tinha um, né? Claro, o Muriel. O Muriel foi a campo pelo Vitória no gol, Zeca na lateral direita, Camutanga, zagueiro esnáutico, como se pular no sistema defensivo. Ah, exatamente. Wagner, Leonardo e PK, lateral esquerdo, ex-Ipiranga, que esteve no Curitiba e hoje defende as cores da equipe do Vitória, fechou o sistema defensivo. No meio de campo teve o William Oliveira, Rodrigo Andrade, Mateuzinho e Osvaldo. O Osvaldo é o de São Paulo, do Fluminense. Fortaleza, né? É, esse aí, o velho Osvaldo, o extrema, né? Na frente, Alejandro, ex-equipe do Bragantino, centroavante. O Talal, Alejandro. Ele é esse titular da equipe do Vitória, camisa nova. E o Matheus Gonçalves. Entraram na partida o Eric Castilho, o Luan, Daniel Júnior, Caio Vinícius e Lucas Esteves. No banco de reservas ainda teve Maicon, Raul Cáceres, o Zapata, jogador que atuou o camiseta do Milan no longo período no futebol europeu. O Zapata. Zapata, zagueiro? Do Milan. Está no Vitória? Sim. João Vitor. O colombiano? Caio Dantas, Zé Uno. Não, não é o mesmo. E o Fábio? Não, não é o mesmo, não pode. Achei está aposentado. Zapata, o gol. O Henrique é um cara desinformado. Desculpe, pessoal de casa. Sim, ele acertou com o Vitória da Bahia aos 37 anos nesta temporada. Chegou faz cerca de um mês. Meu Deus, não teve festa, nada. Neste ano ele disputou quatro partidas. Dois jogos pela Copa do Nordeste. Nenhum trio elétrico parece ser belo. Dois pelo Baiano, meu cara Henrique Pereira. Sim, é ele, o Zapata. Mas quem também tem jogos nesta temporada e que busca ainda uma afirmação em 2024 é o técnico Jair Ventura, que falou sobre esta temporada e como a sua equipe vem jogando. Só o seguinte, não é eu, é o nós, né? Um recorde de todos, principalmente os nossos atletas que são protagonistas do jogo, sempre batam nessa tecla. Esse grupo merecia entrar para a história. Não só os jogadores que são mais identificados, né? Como Baralhas, Ronaldo, Luiz. Você vê numa noite histórica para o clube, um dos principais atletas desse elenco consegue fazer um head-trick, né? Importante, uma goleada, como você falou. Mas o mais importante de tudo que era a classificação. O recorde passa a ser secundário, já que se a gente não consegue a vitória, a gente não teríamos hoje a primeira colocação da competição. Acho que é importante falar também do nosso momento ofensivo. São 13 gols a mais do segundo colocado. Então, o Atlético vem numa... Nós temos mais de três gols aí, por média, desde que nós começamos o ano. Então, é isso que você falou, muito bem observado. Uma equipe que está com esse DNA extremamente ofensivo, de fazer um gol, buscar o outro, buscar o outro, respeitando todos os adversários, independente do primeiro jogo. A gente sai aí classificado com agregado de oito, é isso? Bate mais que era não forte, não. Oito. Então, oito e a classificação, uma noite histórica para todos nós. Acho que uma noite histórica, principalmente para quem aqui está mais tempo, o Murtosa, que junto com todos aqui, com o Adson, participaram dessa reformulação, o Marcelão aí também, os caras que estão mais tempo no clube. Com certeza, essa sequência é mais fruto dele do que todos nós que estamos aqui. A gente sabe que a nossa vida, infelizmente, é de passagem. Porque a gente sabe como é que funciona o futebol, se os resultados não aparecem. A arrancada do ano passado já não serve nada, esse feito histórico também não serve nada. Então, a gente tem que provar agora na semifinal de novo e vamos lá. Jair Ventura, treinador da equipe do Atlético Goianiense, ainda quer uma afirmação no futebol brasileiro. Ontem, venceu 5x0 a Goianésia. Três gols, sabe de quem, meu caro Henrique Pereira? Quem? Luiz Fernando, ex-jogador do Grêmio, do Botafogo, marcou um hair trick. E sabe qual foi o outro jogador, velhinho, bom de bola, que marcou também? Não. O Wagner Love. O centroavante foi um pedido do técnico para essa temporada, marcou o outro. O Daniel Sampaio fez o 5x0 da equipe do Atlético Goianiense. Wagner Love, que hoje é o oitavo maior goleador do mundo, vale o registro. Como é que é? Wagner Love, hoje em atividade no futebol mundial, é o oitavo maior goleador em atividades do mundo. É um centroavante que tem história, né? História tem, claro. Tem história, tem muita história. É um vencedor no futebol, né? Mas assim, ó, contra quem foi o jogo ontem? Eu deixo o Goianésia. É, o Atlético já havia feito 3x0 no primeiro jogo. Goiatuba, querido. Hã? Goiatuba. Já havia feito 3x0 no primeiro jogo. Aí ontem teve o jogo da volta, aplicou 5. E o Goiás caiu fora no final de semana. O Goiás tomou um gol aos 47 segundos e foi eliminado nos pênaltis. O Goiás, que foi líder da fase de grupos, acabou tropeçando e foi eliminado do Goiano. Então, acabou passando aí Vila Nova, acabou passando também Matilad de Goianiense. Mas o Goiás foi a baixa do final de semana, eliminado do estadual. Quem está na nossa audiência em Vacaria, adivinha? Ah, o Milton da Bela Vista, da Carlos Gomes. O Milton da Carlos Gomes, nos parabenizando pelos 3 meses de programa. Hoje, 3 meses no ar, a Massa para TV, dizendo que o programa vem em uma crescente evolução. E está lá em Vacaria, hospedado, tranquilo, conhecendo um pouco mais o interior. E, é claro, sintonizado na Massa para TV. O Milton da Carlos Gomes é colorado e nunca veio de vermelho, sempre de azul. Não consigo entender isso. Segundo ele, é o estilo. E estilo é para poucos, meu cara. Ah, isso é verdade. Visando o enfrentamento contra o Cuiabá, a portuguesa carioca, o Matheus Alexandre, falou sobre esse compromisso. A equipe está muito bem preparada, né? A gente vem trabalhando muito nesses últimos dias para fazer uma boa decisão, uma boa classificação, né? Se Deus quiser. A equipe inteira trabalhou forte, trabalhou bem. Então, a gente está totalmente preparado para essa decisão. Eu acho que se trata de uma decisão, um jogo único, né? Então, o elenco inteiro já sabe da responsabilidade, da dimensão que é o jogo. Então, a gente tem que minimizar o máximo de erro possível e sair classificado, se Deus quiser. É normal, às vezes, começar um pouquinho abaixo. O grupo está se conhecendo. Agora, com as peças novas, o pessoal chegou para agregar. Acho que não mudou muito. Acho que melhorou até. Então, o pessoal que veio para agregar já está entrosado. Já estamos se conhecendo mais. E é isso. É a base que manteve estar forte e focado para esse ano de 2024. É o Cuiabá, o dourado do lateral Matheus Alexandre, falando que é um jogo decisivo, um jogo importante. E que, em fases de mata, não dá para ter vacilo. Ainda mais quando tu defende o clube de maior expressão. É aquele famoso ditado, né, Henrique? Não podemos entrar de salto alto. São partidas decisivas. Clubes de menor expressão querem fazer o seu jogo da vida, não só para o atleta se valorizar, mas para poder pingar o bicho, porque tem o torcedor ao seu lado. Sabe a importância que tem esse jogo na sua história, na sua carreira. Onde tu vai contar para o Neto? Ah, joguei contra o Internacional, contra o Grêmio. A gente eliminou eles na Copa do Brasil. Fiz um grande jogo, fui destaque. O lateral da equipe do Asa, que jogou contra o Inter, não queria ser vendido depois do jogo que fez contra o Colorado. Então, os jogadores sabem a importância que tem esse jogo. E o Cuiabá não faz diferente. O Cuiabá sabe que é uma equipe de Série A, que vem há anos disputando a competição. Joga contra a equipe da Portuguesa Carioca, uma equipe que não tem tanta tradição assim no cenário nacional. Mas no Campeonato Carioca sempre incomoda. Mas o Cuiabá não começou bem a temporada, viu, Lucas? Oscilando demais no Campeonato Estadual deles, o Mato Grossense. É o segundo colocado. É o segundo colocado. E eu chamo a atenção que o União Rondonópolis, que foi o time que lançou para o futebol o Rodrigo Moledo, tem 25 pontos e o Cuiabá tem 19. Seis pontos a diferença. Então, quer dizer, o Cuiabá tropeçando muito no estadual, sempre entra como favorito, disparado. É que nem o Baixo de Munique no Alemão, né? É o Cuiabá lá. Não ganha um a cada 15. Mas tropeçou no começo aí. O Cuiabá agora é outra competição, a Copa do Brasil. Vale dinheiro, vale, como você destacou, a imagem. Todo mundo acompanhando, todo mundo assistindo. Mas, por mais que não tenha começado muito bem a temporada, Cuiabá é o favorito. O Cuiabá, nesta temporada, tem nove jogos no Campeonato Mato Grossense. Cinco vitórias, quatro empates. Ainda não perdeu na competição. Está invicto. Mas empatou muito. Henrique Pereira, amanhã a gente volta com mais carinho, com mais informação, debate, entretenimento. E, é claro, o Garasquinho aqui, sentando ali. Hoje você não quis ir para o pau. Mas amanhã também de Copa do Brasil. Amanhã a gente vai ter o jogo do Inter, tem jogo do Juventude, enfim, outros gaúchos. Amanhã a gente vai debater muito não só, claro, esse jogo do Inter, mas também o jogo do Grêmio contra o Juventude no final de semana. Aliás, jogo do Grêmio contra o Caxias. E que o Caxias consiga a vitória contra o Bahia, para amanhã a gente repercutir bastante. A vitória é Grenada. E o Internacional já está lá, a gente vai trazer os detalhes. O Grêmio se preparando para encarar o Caxias no final de semana. O Masper Esportes de hoje vai ficando por aqui. Desejamos um bom fim de noite para você. Até amanhã. A gente volta com mais informação, debate e entretenimento aqui na telinha da Masper TV. A gente volta com mais informação, debate e entretenimento aqui no final de semana.